É bombástico, Ana Paula Justus viaja com a Vicky. Roberto Justus não está junto. Acompanhe aqui. Ô Vicky, mas a senhorita tá indo pra onde? Eu vou indo fundo. Mas você tá indo pra onde? Mãe, você pode ir. Você tá indo pra onde, Vicky? Me conta. Pra puta canha. Pra puta canha, meu amor. Mãe. Eu vou sentar com você aí do seu lado. Você tá no cadeirão. Mãe, eu quero sentar atrás. No cadeirão. Mãe. Mamãe que fez toda uma programação hoje. Pra filha dormir na hora e tal, acordar no meu estado. Pra ficar calma no aeroporto. Ter soninho no aeroporto. Mas ela tá... Como diria, né? Nenhuma programação de mãe dá certo. Ô Vicky, você não tá com sono? Você não tá com sono, não? Você não tá com sono, né? Tá sim. Já tá com leninha, com as peças. E aí, não tem problema. Ah, é engraçado. Tá desculpindo. Deixa eu ver. De quem tá seando fora? Que? De quem tá seando fora? De uma mocinha muito fofa que tá andando no aeroporto. Você não tá com sono, não? Você vai dormir no avião? Primeira etapa concluída, né, filha? Bora pro outro. Você tá indo pra onde, moça? Pra Aspen. Todos os lugares que a gente vai lá, acho que é Aspen. Ó lá o casalzão. Oi, casal. Bom dia. Ó, é o casal. É assim, no avião eles chamam de casal com as suas filhas. Tá, fica assistindo o filme infantil. Aí eu olho pro lado do book que eles tão assistindo. Tá, a Zumba e o Bruno tá assistindo o filme infantil. Vamos ver se dá isso. Já decorou nesse lugar do cana agora. E aí, hoje, tudo isso é o que eu estou aqui. Mas então, depois eu terei. Aí, a gente chega lá. Na Praga, vamos ver. Essa é a gente temelha. É a gente temelha. É a gente temelha. O copete, olha aqui, muito legal. É, já queria ter que ir pra conhecer. Todo mundo me fala, viu? Eu estou muito feliz. Eu me conheço hoje por aqui. Eu fico muito feliz. Todos os lugares que eu gostei. Eu... Eu sempre pra mim viajar. Eu sempre pra mim viajar pra vários lugares. Então, hoje, se não estou por aqui, eu vou agradecer muito, porque eu sou realmente muito feliz. Eu adoro, assim, conhecer, seja qualquer lugar, eu gosto muito de conhecer. E esse é exatamente o que eu já tinha me falado, porque eu esqueci de fazer a vida, porque lá é muito legal para a criança.